Ei, ei! Antes de irmos para o vídeo, quero te dizer que apenas durante o mês de março estarei disponibilizando serviços de coaching novamente, mas as vagas e o tempo são limitados. Se quiser saber mais, veja no card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A luzinha caindo, coitada. Tchau, tchau. 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 Meu travessado. O cara foi pro top de novo. Ele tá voltando pro jungle dele, hein. Mas pra onde, né, jungle dele? Ele tá aqui em cima. Vamos caçar esse cara, velho. É isso. É isso. Let's go, let's go. É isso. É isso, let's go, let's go. É isso aí, velho. Mas depois que eu apareci no mid, não tinha muito mais como a gente encontrar com ele lá. Mas, aparentemente, não dava pra matar esse corno. Cara, eu queria esmitar esse cara aqui. Tivemos mais do que isso. Os stackzinhos da colheita tão chegando. Tá chegando os stacks. Então, bora. É que eu não sei que você tem uma pinkzinha ali. Ah, que saudade de jogar de tigre assim, né, velho. Full dano e os cara flechando, né. Do notch, mano. Como pode. Isso aqui é felicidade também, viu. Pelo amor de Deus. Cara, acho que eu já vou levar um drake pra casa, mano. Eu vou dar um recauzinho maroto. O cara tá de Tab Ninja, velho. O cara tá contra uma Katarina e tá fazendo Tab Ninja. Tem um Bigger no top. Você tá fazendo Tab Ninja, velho. Bora. E o nosso primeiríssimo item. É ela. Lagarra. E agora? Gepettozinho tá louco. Este é o nosso caminho. Não foi de nada. Isso é sido. Cara, foi tanto dano que eu perdi aquela tapa. Cara, foi tanto dano que eu perdi aquela tapa. Neutra de Saco. Ok. Ok Eu podia escolher invadir o head do cara, né Mas eu sei que esses caras podem ficar um pouquinho mais nesse bate Bota esses caras do Mid, bora Ai cara, isso é tão bom, velho Bora lá, pega mais uma colheitinha nesse GP Vai ter o que fazer aqui não Peraí que eu ia pegar uma colheitinha e peguei E peguei Vai pro inferno, psicopata Ai caralho, né, velho O cara tiltou ali Bem de levinho Eu consigo pegar uma Bate aqui, vega Bate, bate, bate Duas brinquezinhas E de quebra Pau Tigre roubado, velho Tigrão roubadão E agora Nós vamos pra ela Olhedor É a build do GP, rapaziada Não sei se vocês repararam Mas é a build do GP, tu Lançando a braba aí Pela hora eu peguei só uma colheitinha Agora eu vim pra colher mesmo Tô melhor GP que você, meu amigo Ah, caralho, maluco Pai é melhor GP que tu, mano É isso, bora, bora, bora É, badeu Oi, dá ali Um drakezinho já já Não quis fazer o Aralto Já caiu a primeira toa E o Nelto Farm tá em dia, hein Mas também roubando tudo do Veiga Que zé Fica fácil, né Cara, eu tenho que matar o bot Porque a gente tá com uma runa de steps, né Pra gente ter a colheita Ó, ter a garra com mais frequência Agora é comigo Gata por trás Explodiu, amigão Explodiu, explodiu Tá derretendo Let's go, let's go, let's go 3 kills não tá valendo nada Como é que pode? Tem que matar aquele Velcro Ah, mataram ele Curdus Hum Eu vou puxar o Gepetto lá com esse Ghostzão, hein? Olha isso, olha isso. O cara acha que tá sozinho. O cara acha que tá sozinho. De repente... Ai, caralho, velho. Resetei o Ghostzão, só fui puto pra cima do cara. Sem condições. Tem cinco segundos já pra nossa garra. Cara, eu quero matar esse cara. Eu quero muito matar esse Ghostzão aqui agora. Eu sei que você tá por aqui, Ghostzão. Eu sei que você tá. Seria bonito se eu tivesse conseguido usar a garra nele, velho. Caramba! Vamos lá! E agora? E agora? É ela, né? É a proibira. É a proibira. E de quebra aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é muito bom, Nude. Isso aqui em específico é por causa do Nude. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Let's go. Eu não quero usar o Arauto, velho. Porque senão eu vou acabar com o jogo. Quero aproveitar um pouquinho mais. Cara, eu quis pegar o Gepetto. Quem que eu vou matar? Quem que eu vou dar aí cá? Combo fofo, combo fofo, combo fofo. Ai, meu boneco é muito ruim, velho. Caramba, velho. Só o combo fofo no Gepetto. Só a ursada, velho. Uma ursada no cara. Nem precisou do tigre. É tipo jogar de GP e não precisar do barril. Só dar o tigre. Vem cá, vem cá, vagabundo. Peguei, peguei. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partidinha aí. Que, infelizmente, esse corno desse cara pegou meu Gepetto na minha Qualify pro Prata. Será que a gente sobe ou tem que fazer a melhor de cinco? Olha esse cara aqui, esse veigazinho. Reciprocidade. Quero bom, quero bom. E é isso, pulamos a melhor de cinco. Bravo, bravo. Da melhor forma, né? Ele o dizão. Bravo.